Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Beto, professor de Química, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o conceito de massa atômica. Bom, massa atômica, como o próprio nome diz, turma, é a medida de massa de um átomo em unidade de massa atômica, em U. Ok? Bom, essas medidas, moçada, essas massas, todas elas são tabeladas, então você não precisa se preocupar. Poxa, Betão, como é que eu vou saber? Como é que eu vou entender? Você tem que decorar? Não, você não vai se preocupar com isso. Isso vai estar na sua prova, às vezes vai estar na própria questão, às vezes vai estar no início da prova, no final da prova. Fica tranquilo, você tem outras coisas com que se preocupar. Tudo bem? Bom, massas todas tabeladas, massas expressas em U. Qual é a finalidade disso? A finalidade é que você conseguir observar, moçada, quantas vezes, ó, a massa atômica em forma, quantas vezes a massa do átomo, a massa do átomo é maior, é maior que o nosso padrão de massa, que é um dozeavos do carbono doce. Essa é a informação que você tem que tirar da massa. Muito bem. Agora, se essas massas são tabeladas, como é que eu vou fazer o uso disso? Você vai trabalhar, moçada, fazendo uso, por exemplo, da massa atômica do elemento químico. Massa atômica do elemento químico. O que é o elemento químico? Lembrem-se, moçada, que o elemento químico vai ser definido por um conjunto de átomos, conjunto de átomos com as mesmas propriedades. Então, isso é um elemento químico. Então, se você percebeu, quando você pega uma tabela periódica, pessoal, dificilmente a massa atômica que está lá é exata. Ela sempre tem valores quebrados. Por que eu tenho valores quebrados? Exatamente pelo fato de que lá tem a massa atômica do seu elemento. E a massa atômica do seu elemento químico, pessoal, ela é feita em função de uma média ponderada. Vamos ver como é que trabalha com isso? Por exemplo, se você observar, moçada, vamos pegar como exemplo o boro. O boro. Maravilha? Eu informo para vocês o seguinte. Turma, para o elemento químico boro, eu tenho o isótopo que tem massa 11 e eu tenho o isótopo que tem massa 10. O isótopo de massa 11, eu tenho uma frequência desse isótopo na natureza na ordem de 80%. O isótopo de massa 10, ele existe em 20%. Betão, o que é essa frequência de ocorrência? Isso que eu estou dizendo para vocês, pessoal, significa o seguinte. Se eu pegar uma amostra de 100 átomos de boro, eu vou ter uma relação. De 80 deles tendo massa 11 e 20 deles tendo massa 10. Como é que eu vou fazer a medida de massa do elemento químico boro? Eu quero medir a massa atômica desse elemento. Muito bem. Vamos lá fazer o uso da média ponderada? A massa atômica desse elemento vai ser dada por A massa do meu isótopo, 11U, vezes a sua porcentagem de ocorrência, 80%, mais a massa do outro isótopo, 10U, vezes a sua frequência de ocorrência, 20%. Bacana? Tudo isso dividido pela soma das porcentagens, que sempre vai ser de 100%. Se você pegar isso daqui, moçada, 11 vezes 80, 880. 20 vezes 10, 200. 1.080 dividido por 100. A massa atômica do elemento químico boro do conjunto de átomos de boro vai ser igual a 10,5 unidades de massa atômica. Bacana? Pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.